E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá top zero demais, porque hoje eu estou jogando no celular e eu vou tentar completar essa missão aqui rapaziada Nós vamos com tudo aqui, tentar, opa, pera aí, beleza, vamos ver aqui rapaziada Super premiação, ó, isso aí, 400 mil pontos E antes da gente começar aqui, você vai aí embaixo aí, brota aquele like Se você não for inscrito, marca o sininho brotando like, eu quero ver rapaziada Quem já viu o suvaco de cobra, não precisa dar o like Mas se você ainda não viu o suvaco de cobra, rapaziada, é obrigatório botar o like Então vamos começar aqui a brincadeira aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo que o couro vai comer A cobra vai fumar agora, parceiro, porque eu tô esperançoso aqui, cara Tô no celular, eu vou naqueles mapa doido lá, né rapaziada Pra gente poder fazer as pontuações máximas que a gente tem ali, beleza, show de bola E vambora galera, vambora que o couro vai comer aqui, ó A gente desce aqui, ó, já vamos chegar aqui nesse mapinha aqui, galera, ó Já vamos chegar aqui nesse mapinha aqui Porque quando eu jogo no emulador, rapaziada, não tem ele, galera, não tem ele E tá geral gritando, moleque, tá geral gritando aqui, ó Pega tudo aqui, ó, beleza, show de bola Deixa eu dar uma diminuída aqui no volume aqui, galera Deixa eu dar uma diminuída no volume aqui Pra depois não ficar atrapalhando na minha voz Vamos que vamos, galera, vamos que vamos aí Ih, moleque Cheio de paradinha aqui, ó Coquetelzinho aqui, ó, boa Isso aqui é tudo nosso, galera Vamos sapecar tudo aqui embaixo aqui desse Essa parada aqui é boa, galera Porque a gente tá com aquele mascote ali Aquele tubarãozinho mascote ali E ele, rapaziada Ele não deixa a gente pegar fogo aqui, né, cara Olha isso, cara Tá o poderzão aqui, eu pensei que tinha ativado, não tinha ativado Vamos lá, vamos lá Às vezes ele fica agarrado ali nas paradas, né Opa, coquetelzinho, né Carnaval tá aí Todo mundo sabe que tem que ter um gelinho ali, um coquetelzinho, né Opa, pega aí Vamos lá, vamos lá Rapaz, a missão é essa, moleque A missão é ficar sinistro, malandro Caraca, aqui o evento aqui é sinistro, hein, cara Esse mapa aqui, tô curtindo, hein Tô curtindo porque esse mapa, caraca Muito tempo sem jogar no celular, rapaziada Aí, fica como? Fica até perdido aqui, né Mas vamos que vamos que, pô Caraca, tá sensacional, cara Esse jogo tá sensacional Esse tubarão abismal aqui é de outro mundo, malandro É de outro mundo aí Beleza, vambora aí, ó Show, pega tudo, tuba Pega tudo Que a missão aqui, ó Já estamos com 15 milhões ali, cara A missão aqui Será que a gente consegue aqui 100 milhões? Caraca, mas já tá com um minuto aqui, cara E eu não lembro, cara Qual é a... Para a gente ter que pegar aqui Para a gente poder subir a nossa... Nosso tempo ali, rapaziada Deixa nos comentários aí Se vocês sabem aí Juro por Deus que eu não lembro, cara Não sei se eu vou ter que ir lá pra cima Vamos lá pra cima, turma Vamos lá pra cima Ver se a gente consegue pegar as paradinhas lá Porque aqui embaixo, aqui, ó Não tá subindo tempo não, moleque Não tá subindo tempo não, beleza Show de bola Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Pega os coquetelzinhos aqui, ó Boa Já ativa o poderzão, galera Já ativa o poderzão aqui, ó Boa Isso aí, ó 44, peguei geral aqui, cara Sapeguei todo mundo Porque aqui a gente é violento mesmo, malandro A gente não perdoa Vamos que vamos, tuba Vamos que vamos Pega ali Peguei ele, malandro Que porra era aquela E olha lá Tão jogando granada na gente, malandro É o vulcão, né, cara O vulcão tá em erupção Aí vai jogando aquelas paradas na gente, né Beleza 33 segundos aí, ó Esse mapinha aqui A gente não sei se a gente vai conseguir muita coisa, tá Porque eu não lembro a parada que a gente pega Falando de a gente aumentar nosso tempo Mas vamos que vamos aqui, ó De ponta a ponta aqui A gente vai pegando aquelas paradas aqui E show, hein, galera E show Vamos lá, vamos lá Pega tudo Vamos, tuba Vamos Isso aí, galera Isso aí, ó Opa, opa, opa Boa, garoto Boa Pega geral Pega geral ali, ó Pega geral Porque a gente aqui é brabo mesmo, rapaz A gente não perdoa Pegamos mais aqui, ó Em cima Ih, destruí uma A barraquinha ali de cachorro quente, moleque Destruí uma barraquinha de quatorro quente Tá aí, ó, rapaziada Vamos lá, vamos lá Opa Sobe aí, tuba Sobe aí Sobe aí Porque a parada aqui tá louca Ih, moleque Eu quero atingir aqui Nossa pontuação máxima aqui, ó Trinta milhões aqui Tá maneiro Não tá ruim, não Mas vamos lá, cara Vamos lá Porque Ah, moleque Ativa o poderzão aqui, tuba Ativa o poderzão aqui Pega tudo Tem direito aqui na tua frente aqui Pra gente poder Ó Já passamos pra cá, galera Já passamos pra cá Então vamos lá, cara Vamos direto lá pro outro Lá Vamos pegar aqui tudo aqui, ó Boa Febrona de ouro aqui Pra gente poder ficar como? Blindado, né Boladão Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Vambora Vambora Isso, ativa aí o poder do mal Peguei o Léo ali, ó Foi o Léo Agora não é Foi o Léo Léo não Peguei o destruidor de mundos Peguei geral agora, galera Peguei geral agora Pego Ih, lá o Lagunesse Que isso? Ih, moleque O Lagunesse bugou Ô, malandro Que que é isso, parceiro Que que é isso, lago Vambora, vambora Vambora Que a gente vai conseguir Aqui as paradinhas Aqui, hein, galera Rapaz Será que eu consigo Bater o recorde aqui, cara Tá complicado Eu consigo bater o recorde Com ele Mais uma vez É a terceira vez Que eu tento com essa, hein, rapaziada É a terceira vez Que eu tento com essa aqui, ó Quero ver se eu consigo, hein Quero ver se eu consigo aqui Pega todo mundo aqui, ó Vamos direto pra lá 49 milhões Tá bonito E vamos que vamos Vamos lá Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui Em outro ambiente aqui, ó Em outro mapa aqui, ó Vambora Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí Depois a gente vai invadir aqui Depois a gente vai invadir o mapa ali Aproveitar que veio a febrona de ouro aí Ativei aquele poder boladão aqui E vambora, cara Vamos aqui pro outro mapa aqui Porque o couro Vai comer, moleque Já estamos com 91k aqui, hein Já estamos com 91k Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Vamos de ponta a ponta aqui Rapaz, que que é isso? Tem gente agredindo a gente, cara Tem gente agredindo a gente Mas vamos lá, vamos lá Ô, moleque Que isso, hein 96 Pensei que era 97, rapaziada Pensei que era 97 Mas não é não Vambora, vambora Pega aí, ó Pega esse tubarãozinho aí Churiu bola Ih, moleque Rapaz É muita diferença, cara Jogar no celular E jogar no controle do Xbox Malandro O controle do Xbox É mil vezes melhor, cara E na moral Mas é essa parada aí, cara Essa parada aí O jogo é É de celular Então a gente tem que se divertir Também no celular Vambora Isso aqui, ó É bom pra quem não tem Um celular legal Aí joga no PC Pra quem não tem um PC legal Joga no celular E assim vai, cara E assim vai Todo mundo se diverte Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó 96 milhões Churiu bola Pega É, moleque Tô sentindo que eu vou morrer Várias vezes, hein, galera Tô sentindo que eu vou morrer Várias vezes aqui Porque a parada aqui Não é de bobeira não, hein A parada aqui Não é de bobeira não, hein É complicado a gente conseguir Esses 400 milhões aqui, hein Já com o Godzilla A gente consegue Com boi na sombra, né, rapaziada A gente consegue Com boi na sombra Agora te falar Não dá uma travada No celular, cara Impressionante Nada se compara, mano Nada se compara Não dá Uma Um lagzinho, cara É impressionante isso aí, ó Mas vamos lá Pega aí, ó Ao invés de dar essas travadas Assim nas paradas ali É porque eu que tô errando mesmo Entendeu? Eu não tô acostumado Ficou travada ali A movimentação minha aqui Não tá legal Entendeu? Aí eu fico assim, ó 100 milhões aí, ó Show de bola Vamos lá, ó Tem 2 minutos e 39 aqui No outro eu não consegui Fazer uma parada Com muito eficaz Mas aqui no geladão Todo mundo sabe Que o tubarão mita, né Vamos lá Pega tudo aí Pega tudo aí Boa 105 Vamos lá, parceiro Vamos lá Não trava não, bebê Não trava não Porque ele fica suando, né Mas tem isso também, né Boa Ativamos poderão aqui Show de bola Vamos que vamos Vamos lá Pega tudo Pega tudo Pega tudo Titanic afundada aqui Rapaziada Eu não sei porque Que eu voltei pra cá, cara Se pra cá não tem mais comida É porque ele vai Vai flutuando aí E a gente pede O controle dele lá No céu, hein Beleza Show de bola Pega todo mundo aí, ó Boa Vamos lá Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim, hein Vamos que vamos Vamos que vamos É, rapaziada Estamos quase morrendo, galera Morremos aqui Com 24 segundos Isso daí não pode acontecer, né Mas vamos lá, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Porque o couro vai comer Estamos com 121 aqui, ó De dinheiro aqui Não deu pra fazer muita graça Mas vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos aí Beleza Show Quebra tudo aqui, tuba Quebra tudo aqui Vamos aqui embaixo aqui, ó Vamos ver se tem coisa boa Pra gente aqui embaixo aqui, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih, moleque Boa, garota Ativa o poderzão aqui, tuba Ativa o poderzão aqui Porque se vier a coisa boa aqui A gente vai sapecar, mano Vamos sugar aqui Vamos aspirar geral Opa Tem a cebolinha aqui O boneco de cebola Isso, garoto Isso aí, ó Pega eles Vamos lá Ativa aí, ó Bonito aí, ó Aqui, ó Ah, não Já conseguimos pegar aqui Beleza Vamos voltar aqui, tuba Volta, garoto Volta, volta Volta porque Já conseguimos pegar aqui Uma quantidade legal Aqui, ó Já estamos com 145k aqui, ó Já ativamos o poderzão aqui Bolado de novo Vamos subir, garoto Vamos subir Vamos subir aqui, ó 147k Rapaz Você tá florido, hein Caraca Será que a gente vai conseguir, rapaziada Completar essa missão aqui Não sei não, hein Rapaziada Não sei não Tá complicado demais aqui, ó Vambora Vai, filho Vai Use o turbo, parceiro Use o turbo Tá vendo aí A vida tá indo embora muito rápido, cara Tá indo embora muito rápido Mas vamos lá Quebra aí, ó Boa Quebra aí, ó Pra gente poder encher nossa paradinha aqui, ó Opa Enchemos aqui, hein Galera Enchemos junto com a febre de ouro aqui Boa, galera Vambora 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 que o couro vai comer A cobra vai fumar aqui, ó 158k aqui, ó Beleza Aí eu reparei que esse estravamento que dá aqui, galera Peguei o lagunés aqui Agora eu te destruí, né Seu puto Eu reparei aqui, ó Galera É uma parada Que é do jogo, tá Essa trava que dá aqui É do jogo Não sei em qual momento que dá Mas já estão com 170 milhões aqui, ó Quase, galera Quase chegando, hein, galera Quase chegando A 200 milhões Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Beleza Vamos de novo por cima aqui, ó Ih, deixei passar o navio aqui, hein, galera Deixei passar o navio aqui Vambora, filho Não fica parado não, moleque Boa É que eu tô utilizando tubo demais aqui, hein, galera Tô utilizando tubo demais aqui Vamos ter que sugar aqui Caraca, não vou conseguir completar essa missão Eu tô achando que eu vou ter que botar bagulho de vida, mano Ao invés de colocar A parada de... Como é que se diz? A parada de pontuação Vou ter que botar bagulho de vida, cara Pra poder fazer... Completar aqui as missões aqui, hein Sei lá, hein, galera 200 milhões, cara 200 milhões Metade da parada aqui Ih, moleque Deixa nos comentários Quem conseguiu completar essa missão aqui Sem utilizar mod, malandro Sem utilizar mod Porque, malandro Eu não tô sentindo enfermeza aqui, não Mas vamos que vamos, cara Vamos que vamos aí Vai deixando aí nos comentários Ih, moleque Quebra tudo, tuba Quebra tudo aí A gente não pode deixar passar nada Vamos lá Mais um poderzinho aqui Boa Ativado aqui Isso, garoto Pega esse... De marina aqui Vambora Vamos lá, vamos lá A gente passa por baixo aqui Depois vai até o final Já passamos da casa 250 milhões, moleque Ih, hi, hi Com uma vida só, rapaziada Não morri ainda Beleza? Não morri Eu tô fazendo os cortes no vídeo aí, tá? Mas não morri, hein Beleza? Vambora Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Cara, tão conseguindo várias febres de ouro aqui, rapaziada Várias febres de ouro É porque a gente tá limpando Primeiro mapa agora, né, rapaziada? Tô limpando o primeiro mapa agora Pega aí, ó Pega geral Lago Ness Pega aí, ó Pega esse bichinho aqui Esse bichinho da vida, né, cara? Esse bichinho da vida Esse cardumezinho aqui da vida Ele não pode morder a gente, né? Pra sacanear a gente Mas vamos que vamos É, rapaziada Morri a primeira vez aqui Vamos gastar uma geminha aqui, hein Vambora Ih, moleque Nível 5, pá Rapaz Que bagulho doido, moleque Que bagulho doido Vambora Ativa aí o poder dele aí Pra gente poder sugar Todo mundo que tem direito aqui Pra não dar ruim, malandro Não pode dar ruim, cara Caraca, moleque 72 Será que a gente consegue, malandro? Que isso, rapaz? Deixa nos comentários Que ele já conseguiu Sem usar mod, galera Sem usar mod Vamos lá Nada contra quem usa Tá, rapaziada Mas tô falando aqui assim Pra quem conseguiu Esse recorde aqui Sem usar mod Beleza Pega aí, ó Show de bola Vambora Vamos lá, moleque Vamos lá Ih, moleque Triturando todo mundo, hein Vamos até o final lá Porque a gente não foi Ainda até o final, né, rapaziada Não foi até o final aí, ó 2, 7, 3 Beleza, show Pega todo mundo aí, ó Ih, moleque Porque o bicho é o cão Chupando manga mesmo, parceiro Pegamos esses dois martelinhos ali, ó Show Vambora, truva Vambora Que a gente vai conseguir, cara A gente vai conseguir a missão Rapaziada Já estamos com 305 milhões, cara Morremos uma vez Mas vamos lá Ih, ó Aqui, ó Aqui tem bastante coisa, hein, rapaziada Aqui tem bastante coisa aqui, ó Vamos fugar todo mundo aqui, ó Ó, ó, ó Pegamos um bagulho aqui O dragão da morte E vamos voltar, galera Vamos voltar lá pra cima Lá, porque a gente não pode facilitar, cara Não pode facilitar Porque senão a gente vai morrer de novo Pega aí o seu bocarra aí, ó Boa Ótimo Vamos aí o febrão de ouro aí Tinha que ser febre de pontos, né, moleque Febre de pontos 311 milhões Pega o barco, galera Pega o barco aí Barco dos japoneses aí Vambora Tem outro barco aqui, cara Vamos ver Ah Eu subi aqui Não era pra subir, galera Que ali só pega ouro, né Acho que ali só pega ouro Eu nunca fiz uma pesquisa a fundo, não Mas vamos lá Vamos lá Beleza Show Pega aí, ó Ih, moleque Vamos morrer, galera Pega essas arraias Essas arraias batem na gente Tá, galera Essas arraias batem na gente aí Boa, boa Pega geral Pega geral Fuga todo mundo A gente ia morrer Caraca, moleque Tá ficando osso, hein, galera Tá ficando osso Vem por cima Vem por cima aqui, ó Vambora Pega tudo aí Opa Show, moleque Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega geral, malandro 312 Bora, moleque Olha isso Quase 350 milhões, cara Morremos uma vez só Eu acho que vai dar, hein, galera Eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar Pra gente completar nossa missão aqui Beleza Sem ter que gastar muitas gemas aí, hein Vambora Vambora, tuba Pega tudo aí Tem direito Pega tudo aí, ó 354 milhões Pega esses tubarões zumbis ali Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Porque, ó Já ativamos aqui, ó Pô, esse submarino é muito chato, mano Daí Porra E a gente passa direto por eles aí, ó Ah, vou deixar ele pra trás, mano Boa Destruir esse aqui Eu destruí 360 milhões, cara 360 milhões Vamos que vamos, tuba Vamos que vamos que vai dar, rapaziada Eu tenho fé que vai dar Suga todo mundo Suga todo mundo, tuba Suga todo mundo aí, ó Pega geral, moleque Pega geral Agora a gente vai descer aqui, ó Rapaziada Porque aqui tem bastante coisa, mano Tem bastante coisa mesmo Pegamos aí, ó Boa Febrona de ouro aí, ó Pega Explode geral aí, ó Desce, moleque Desce Desce, procura fumar A cobra vai fumar É agora, parceiro É agora Vamos lá Ó 366 milhões Beleza, ó Peguei ele aqui O abismal Peguei o Léo Ih, moleque 371, parceiro 371 A missão vai ser cumprida, hein, galera A missão vai ser cumprida Vambora Vambora Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Sobe, tuba Sobe Sobe que a gente vai ter que voltar tudo de novo Nível 5 ainda, cara Nível 5 ainda Vamos, moleque Que isso Pegou Show Pegamos ali, ó Boa Vamos morrer aqui de novo Não tem jeito, galera Não tem jeito Opa Caraca Pega O problema é que a gente não tem poder nenhum mais aqui, galera Morremos aqui Vamos de novo Gastar mais uma geminha aqui, ó Ih, rapaz Será que vai dar, moleque? Será que vai dar? Vamos lá Vamos direto lá pro final, lá, cara Caraca Olha a vida, mano Olha a vida Que roubo Pega tudo aí, ó Boa Ativa o poderzão Caraca Vamos ter que ir rápido lá pro final, galera Porque Nós já comemos tudo que tinha direito pra cá, né Esse é o grande detalhe da parada Ô, ativou A febre de ouro Peguei ele Bonito Peguei o helicóptero Porque a gente aqui é braço A gente aqui é brabo demais Beleza Show 3, 7, 7 Moleque, eu já não aguento mais Tô cansado aqui, rapaziada Meia hora jogando no celular Vambora 3, 7, 8 Ih, moleque Explodiu geral Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo Destroça ele, malandro Destroça Caraca Não subiu, malandro Que isso, hein Que roubo, malandro Ai, que roubo Mas vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Suga tudo Suga Isso aí A gente tem que utilizar o poder Agora com inteligência, galera Temos que utilizar o poder Com inteligência Não pode sair Gastando poder assim, hein Rapaziada Não pode Olha isso 380 milhões, cara 380 milhões Suga todo mundo aqui Ih, 383 Valado O bagulho tá louco Vamos lá, rapaziada Vamos lá Show, show de bola Pega Isso mesmo, rapaziada Isso mesmo Vamos lá Vamos lá pro outro ambiente lá Se a gente não completar aqui, filho Vai ficar osso, hein Vou falar Vai ficar osso Porque nós já limpamos o oceano todo Então Tá demorando a A nascer Novos Novos peixes Novos tubarões aí Pra gente comer, cara Entendeu? Tá complicado aqui Vamos por cima aqui, ó E a gente vai pegando as paradas Por cima aqui, ó 386 aqui Beleza, show Depois a gente vai por baixo Será que a gente pega A gente pega voltando, né Pelo menos dá Uma aliviada aqui, galera Pelo menos dá uma aliviada aqui Vambora 386 Rapaz, falta 14, moleque Falta 14 milhões Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Beleza, show Desce Desce Que Ó, quebra, moleque Ah, ative o poder Boa Ativei o poder aqui Show de bola Vamos lá No miudinho, sapatinho Deixa Deixa esse submarino pra lá Vamos lá, rapaziada Febre de ouro aqui Vamos cair aqui embaixo aqui Vamos cair aqui embaixo aqui Vamos ver se tem coisa aqui Ó, ó, ó Já deu pra fazer um estragozinho aqui Legal aqui Show de bola Isso aí, moleque Isso aí, ó Vamos aqui, ó Cai aqui, malandro Cai aqui Pega tudo que tem direito aqui, tuba Pega Ih, moleque Vamos completar sim, galera Vamos completar sim Tenho fé que a gente vai completar sim Ó, peguei aqui Mais umas paradinhas aqui, ó Vambora por aqui Boa, garoto Boa Olha quantos peixes tem aqui, malandro Olha quantos peixes tem aqui Aqui é um ambiente que a gente vai completar Olha isso, malandro É agora, parceiro Estamos chegando perto Tenho fé que a gente vai completar aqui, ó Uh, moleque Olha isso Pegamos 405 milhões Ah, moleque Tá batido A missão é dada A missão é cumprida Ah, moleque Finalmente Rapaziada Que perrengue que foi, moleque Vamos ver aqui se a missão foi cumprida, moleque Olha isso Ih, moleque Tá marcada ali, ó 400 pontos, cara 400 pontos Eu cheguei até Desmarcar o gravador aqui Mas essa parada aí, rapaziada Vamos ver como é que ficou ali Aquela brincadeira ali Vamos lá Vamos esperar lá pra gente ver Se agora Ele vai travar, né, cara Vamos ver agora se ele vai travar Ou não, né Porque ele gosta, né, cara Ele gosta de travar aqui com tubo aqui Quando tá dessa forma aí, né, galera Quando morre aí Quando fica muito tempo morto Ele gosta de travar É, rapaziada Vocês viram que eu bati o recorde O jogo travou de novo aqui Beleza Até mesmo no celular ele tá travando Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Beleza Tchau.